Música Durante 18 dias a caravana da transparência percorreu 3 mil quilômetros em 9 municípios Começou em Passo Fundo no dia 30 de março e encerrou nesta quinta-feira em Caxias do Sul O Teatro da UCS, Universidade de Caxias do Sul, reuniu governador, secretários de estado, parlamentares e representantes de entidades civis e empresariais A abertura do encontro foi feita pelo governador José Ivo Sartori, que falou sobre as finanças do estado A realidade financeira do Rio Grande do Sul é grave E por isso é que nós estamos aqui, para mostrar essa realidade E ela vai exigir de todos nós muita paciência Mas nós não vamos deixar a crise, ela reduzir as nossas esperanças ou diminuir as nossas esperanças Com otimismo e com seriedade, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa O Rio Grande é grande demais para ficar com o temor da crise Nossos talentos são maiores do que os nossos problemas No final, o secretário do Planejamento, Cristiano Tati, fez um balanço das prioridades para o PPA Plano Plurianual nas nove regiões visitadas Olha, nós temos assim quatro áreas específicas que a gente trabalha Que é a questão econômica, a questão social, a questão de infraestrutura E a questão de organização governamental, propriamente dito E nós vamos voltar a partir de 1º de agosto Para conversar de novo com os coretes Estabelecendo esse mapa que contempla a necessidade de cada um especificamente E ao mesmo tempo compatibilizar com os recursos do estado E aí Tchau, tchau.